E olha só pessoal no vídeo de hoje nós vamos conhecer o dispositivo arretado para quem gosta de ler há um bom tempo atrás eu fiz um vídeo desse Kindle aqui o Kindle Purple White só que agora chegou o novo modelo novo Kindle Purple White e agora ele tem ajuste de temperatura na tela uma característica que muita gente que curte esse dispositivo esperava que chegasse e finalmente chegou e claro que nós vamos ver mais de perto depois da vinheta e sim pessoal eu sei que muita gente vai dizer eu não gosto muito dessas coisas aí não rapaz eu gosto é é do cheirinho do livro mesmo é do papel eu sei gente calma calma você que gosta do papel continue com o papel é porque sempre tem nos vídeos desse tipo de conteúdo de produto sempre tem a galera que gosta de criticar mas eu acho eu acho isso aqui muito interessante muito interessante porque é um dispositivo super pequeno super compacta bateria dura uma infinidade semanas e semanas e semanas você lendo aqui tem a questão que essa tela é diferenciada é uma tela que traz muito a sensação do papel mesmo sabe não é aquela luz mais forte de um tablet incidindo ali nos seus olhos né mas vamos lá vamos abrir aqui e olha só super simples a principal características que eu percebi olhando as especificações foi mais a questão realmente de temperatura de cor que era uma coisa que a galera pedia muito né que ali ali às vezes você tá você tá lendo à noite né num lugar um pouco escuro e tal e tem a questão que por mais que ele não não incida muita luz nos seus olhos você pode baixar o brilho bastante para ficar muito confortável mas mesmo assim ainda é uma tela branca né e agora não agora teremos aqui uma tela com a possibilidade de a gente jogar bem para o amarelo dando ali um conforto ainda maior para os olhos ele lembra tanto um papel que ó você que tá olhando aí eu estou olhando aqui a olho nu e confesso para você que deu a a tentaçãozinha de fazer isso aqui ó de tirar a película mas não não tem uma película não tem um papelzinho aqui eu vou até apertar o botão aqui para você ver o que vai acontecer olha só pronto ó viu não tem papel nenhum cara mas dá muito essa sensação de que é papel que você tá olhando para um papel e existe sim uma diferença de tamanho agora hein olha só você vê que ele é um pouquinho maior a tela cresceu consideravelmente né eu nem pelos números eu olhando os números eu nem achei que ia crescer tanto assim mas temos uma diferença considerável é as bordas bem menores né nas laterais e em cima principalmente embaixo não mudou praticamente nada vamos selecionar o idioma português do Brasil e outra coisa que mudou gente é que agora ele é USB tipo C né então a maioria 98 por cento do celular estão sendo lançado agora já vem com padrão USB-C então você pode usar o carregador do seu smartphone né diferente desse aqui ó né da versão anterior que tinha o padrão padrão micro USB e aqui dentro da caixa vamos ver o que que vem provavelmente o cabo é manual e cabo como eu já previa olha só temos o cabo aqui USB-C e desse outro lado temos aqui alguma instrução super simples não tem muito mistério tem um manualzinho aqui caso você tem alguma dúvida querer saber mais sobre alguma coisa mas confesso para vocês que é muito intuitivo é muito muito simples mesmo tá Ah só lembrando para quem tá assistindo o vídeo e quer saber onde comprar um Kindle gente não tem outro lugar mais confiável que a própria loja da Amazon né do fabricante do dispositivo então eu vou deixar o link aqui na descrição para uma página especial aonde você vai ter acesso ali a para todos os Kindles disponível né desde a primeira versão até a versão mais avançada né E aí lógico os preços variam você tem que ver a sua necessidade lá tem um site como vocês estão vendo aí tem um comparativo bem legal aonde ele mostra as principais características né a questão do preço e mostra também questão de polegadas de armazenamento da densidade de pixel da tela todas essas informações se a prova d'água tá pessoal se não é então essa página é muito importante para você que tá pensando em comprar um dispositivo desse que aí você vai tirar todas as suas dúvidas então tem um link na descrição você pode clicar 100% confiável pode comprar sem medo nenhum que tem garantia tudo direitinho parcelamento sem juros é tudo direitinho pronto pessoal configurado agora a gente consegue ver aqui as diferenças reais né como você pode ver lógico a questão de tamanho mudou ele continua a prova d'água tá pessoal é com aquela proteção IPX8 aonde eles garante ali 60 minutos até 2 metros de profundidade eu não recomendo você tá molhando mesmo jogando dentro d'água não se jogar uma água ali tá na beira da piscina esbarrou uma água uma coisa não vai dar problema mas né é bom sempre evitar sempre que possível mas a principal característica é isso aqui ó vamos aqui em configurações se liga pessoal é isso aqui o nível de brilho eu acredito que vai ser basicamente o mesmo apesar que nós temos mais leds aqui né a gente sai aqui de 5 leds que temos aqui no Kindle Purple White e no novo Kindle nós temos 17 leds muito desses leds é justamente para isso aqui ó tá vendo ó se liga só ele aparenta realmente tem uma claridade maior tá só que a diferença fica por conta disso aqui nesse aqui aqui nós não temos esse modo aqui de temperatura aonde a gente pode olha o tanto de nível que a gente tem você vê eu não sei se a câmera vai permitir às vezes essa câmera ela compensa automaticamente mas eu acho que dá para perceber que nós temos uma tela muito mais amarelada ó chegando até deixa eu ver 24 níveis da temperatura de cor deixando ela muito mais muito amarela Olha isso gente isso aqui causa um conforto muito grande para nossa vida para nossa visão e é isso é importante isso né principalmente quando tá próximo da hora da gente dormir que a luz branca a luz mais puxada para o azul ela resseca o olho ela desperta o sono diferente da luz amarelada né é a ideal na parte da noite então isso é um ponto importantíssimo que vai fazer muita diferença para muita gente outra coisa gente que eu percebi ó se liga só aqui ó aqui em redes é que agora nós temos a possibilidade de usar Wi-Fi Dual Band de 5 GHz né antes no modelo anterior só permitia por exemplo esses aqui ó GT e GT.me os 5 GHz não aparece para ele ele não tem essa conexão então mais um ponto positivo para ele e eles prometem também gente que ele está com uma rolagem de página até vinte por cento mais rápido né o que faz ó o que faz bastante diferença também realmente tá bem rápido tá gente não tem nem aquele negócio de você ver a imagem se formando ó Nossa tá quase que instantâneo mesmo uma melhoria significativa aqui agora deixa eu voltar aqui para a tela inicial porque num aspecto geral assim de interface mesmo não vemos diferença né basicamente a mesma coisa o que não é ruim né pelo menos depois que a gente acostuma a gente acha ótimo aqui esse padrão de tela inicial né eu não vou me aprofundar em outros detalhes e tal questão de como enviar os livros para cá arquivos em PDF né apostila entre outras coisas isso aí tem vários tutoriais aqui na internet é super simples para fazer depois que você faz a primeira vez já era você faz no automático Então é isso gente esse foi o vídeo esse aqui é o novo Kindle Purple White é de 8gb né tem a versão de 32gb mas é memória para caramba 8gb dá para colocar milhares de livros aqui vai sem vai é difícil encher 18gb essa versão com 32gb ele tem também uma diferencial que é o suporte a carregamento sem fio o que eu não sei se é não sei cada um tem suas prioridades né Talvez você esteja disposto a gastar um pouquinho mais para ter essas características mas memória carregamento sem fio mas eu não vejo pelo menos para mim eu não vejo fazer muito sentido para o meu uso tá gente cada um tem o seu então clica no link verifica a página as diferenças entre eles ver qual que mais se adequa ao seu perfil e aí sim você você pode comprar fechou então valeu gente um forte abraço e ainda tchau